Saindo de Irará, o rural produtivo chegou em Mulugu do Morro, a 418 quilômetros, na Chapada Diamantina. Os agricultores de Mulugu do Morro convivem no clima semiárido, que recebe precipitação de chuva abaixo da média. Chuva até pode faltar, mas o que não falta aqui é orgulho de produzir seu alimento. É muito bom a gente tirar o seu sustento da terra, né? Valorizar, porque sem a terra não sobrevivemos. Eu planto o milho aqui, que vocês estão vendo aqui, porque eu já tenho, eu crio uns porcos também. E daqui eu consigo tirar o alimento também para eles, para ter um sustento. Eu estou aqui mostrando aqui para vocês o milho, a situação do milho, como é que está agora no momento, né? Por conta de uma bonequinha dessa, quando ela está dessa forma, precisa ter a chuva para ela engrossar, e ela engrossar, crescer a espiga e ter um grão de qualidade. Na cultura do sequeiro, o plantio cresce sem a necessidade de adição de água ao solo por meio de irrigação. Já que toda a produção depende de chuva, é necessário o uso de técnicas agrícolas para melhorar a produção. Eu trabalho aqui com 80 famílias, 80 agricultores, todos os agricultores familiares, são em três comunidades. Essa assistência técnica, ela é uma assistência técnica agroecológica. A gente faz as visitas, tem as visitas técnicas individuais, tem visitas de duas horas, de três horas, de quatro horas. Aí cada visita tem um tema a ser tratado com o agricultor. Compostagem, como preparar o solo, como realizar o plantio, a parte também de uma alimentação saudável. Isso vai depender mais da realidade de cada família. Bom, esse benefício do Bahia Tech chegou até a mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Está completando quase três anos, né, que o Bahia Tech vem nos fornecendo. Mas mesmo assim, com a ajuda deles, tem também, precisamos ter ajuda maior, que é a chuva. E infelizmente a chuva falta. Uma das dificuldades que a gente é falta de capital de giro para as famílias. Muitos têm a vontade de fazer tudo, mas às vezes não tem o recurso. E falta, falta muito isso. Foi um projeto que ajudou bastante aquele agricultor que obedeceu, né, porque o CA, várias entidades que apresentaram esses projetos, ensinavam a gente a sobreviver com o pouco, né, com a pouca água. Além do conhecimento técnico, Dona Irene Nilza acredita na influência da força da natureza na sua plantação, principalmente a da lua. Eu acredito que nós, agricultores, devemos ter a experiência que a natureza nos oferece, né? Mas a gente só acredita quando você começa a praticar, né? Então aqui eu vou mostrar a vocês essa cebola. Essa cebola, veio a chuva, eu samiei esse pedaço de cebola até aqui, nesse pé de milho aqui, dá para você ver, ó. Aí daqui para cá eu samiei no dia que o calendário lunar, que a cebola é raiz, é como a mandioca, como o inhame. E aí você vê a diferença. Essa lá é mais velha do que essa. E essa já se desenvolveu mais. Tudo que eu preciso está aqui, né? Tudo que eu preciso, através da minha saúde, a minha alimentação, para mim, para os meus, para quem chegar, eu tiro tudo daqui. Então é uma sensação maravilhosa. É inexplicável, porque cada dia a natureza nos oferece uma sensação diferente. Não tem comparação à alegria que a gente tem de quando você maneja a terra e consegue plantar e vê ela sair. Você... é como se fosse um sonho. E aí